Hércules havia se colocado a serviço de seu primo Euristeu, rei de Micenas, mas o rei temia que seu poderoso primo tentasse tomar seu trono no futuro, e por isso Euristeu lhe impôs um trabalho que parecia impossível. Ele deveria exterminar um gigantesco leão que aterrorizava as florestas da argolha. Tal fera atacava os rebanhos da região, e após devorar alguns homens, desenvolveu um apreço pela carne humana. Diziam que o leão era filho do monstruoso tifão e da malíquina equidna, e por isso havia boatos de que seu curo era invulnerável às armas tradicionais. Hércules, armado com um arco e flecha e seu poderoso porrete, partiu para caçar a criatura. O herói passou algum tempo nas florestas de Nemeia, em busca do leão, até que finalmente encontrou rastros que o levariam até a caverna onde o monstruoso felino se escondia. Hércules adentrou o covil do monstro, que estava repleto de ossos de animais e crânios humanos. E do fundo da caverna, era possível ouvir o som da respiração do grande animal. Hércules então se deparou com a fera, e o animal soltou um poderoso rugido, que faria qualquer homem tremer. Mas Hércules não era um homem qualquer, pois o sangue de Zeus corria nos perfeitos. O semideus disparou uma flecha contra a cabeça do animal, mas ela recuchiteou em seu couro impenetrável. Furioso, o gigantesco leão saltou sobre Hércules para devorá-lo. Hércules e o leão partiram um de encontro ao outro. O leão expôs suas poderosas garras, enquanto Hércules ergueu sua clava. O herói atingiu a cabeça da criatura com um golpe devastador. Mas apesar da força do golpe, o leão resistiu ilesa ao ataque. Percebendo que suas armas eram inúteis, Hércules e o leão partiram para um combate corpo a corpo. O leão cravou suas garras em seu adversário, que sofria com a dor lancinante de seus ferimentos. Hércules conseguiu envolver o pescoço do animal com seus braços, e deu início a um estrangulamento mortal. O leão de Nemeia não conseguiu resistir à força do herói, e sucumbiu. O poderoso leão estava morto. Fazendo uso das garras do próprio animal, Hércules conseguiu arrancar seu couro, e retornou a Misenes. Euristeu, ao ver Hércules se aproximar vestido com a pele do animal, temeu por sua vida. E correu para se esconder dentro de um tonel de metal. E assim Hércules completou seu primeiro trabalho, dando um importante passo a caminho da glória. Música Música A CIDADE NO BRASIL